A Polícia Federal apreendeu 160 quilos de cocaína em Codajás, avaliados em 1 milhão e 600 mil reais. Essa é a terceira maior apreensão do ano. Os detalhes com a repórter Maritana Santos. A Polícia Federal do Amazonas apreendeu nesta quarta-feira aproximadamente 160 quilos de cocaína pura. A droga estava em uma embarcação no município de Codajás, a 240 quilômetros de Manaus. De acordo com a delegacia, a droga é de origem peruana e ia ser comercializada aqui em Manaus durante o carnaval. Cinco pessoas foram presas. Essa é a terceira grande apreensão realizada pela Polícia Federal nos últimos 15 dias. Na última sexta-feira, foram apreendidos 740 quilos de maconha do tipo skunk, que era transportada da Colômbia para Manaus. Ainda em janeiro, a Polícia Federal apreendeu 240 quilos de cocaína em um caminhão frigorífico. E a polícia prendeu um homem acusado de tentar matar uma investigadora aqui na capital. Quem tem outras informações é a repórter Priscila Gama. A Polícia Civil do Amazonas prendeu José Cláudio Santana, de 35 anos, que tinha dois mandados de prisão por homicídio e tráfico de drogas. No momento em que a polícia realizava a prisão, José Cláudio tentou matar com uma faca uma investigadora aqui do terceiro DIP. Já tínhamos conhecimento que ele era um dos chefes do tráfico aqui na área e descobrimos que temos um inquérito em andamento com esse indivíduo, pendente de indiciamento, porque ele ainda não comparecia. No momento da abordagem policial, a investigadora foi vítima, em que ele intenta contra a vida dela com uma faca, tipo peixeira. Ele tenta agredir a policial civil e diz claramente que iria matá-la, que se ele fosse preso, ele levaria mais um também com ele. Deuso Solar Santana, um dos seguranças de José Cláudio, também tentou impedir a prisão. Ele foi detido, assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado. José Cláudio Santana foi autuado em flagrante. Ele vai responder pelos crimes de lesão corporal e tentativa de homicídio. Ele já foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, Priscila. E foi preso hoje Erickson Ribeiro de Souza, de 24 anos, suspeito de matar com cinco tiros o cabo da Polícia Militar, Erick Johnny Salles Figueiredo, de 41 anos, no São José III, zona leste de Manaus, em maio do ano passado. A polícia ainda procura pelo mandante do crime, Jackson Rebouças da Silva, que teria emprestado R$ 5 mil ao policial. Ele não teria pago e, por isso, ele teria mandado executá-lo. Beneficiários do Bolsa Família tem até o dia 20 de março para fazer o recadastro. Quem não fizer pode perder o benefício. Sem trabalho, a Adriana tem vivido com o dinheiro que recebe do Bolsa Família. Eu preciso, né, dessa ajuda, desse benefício, né? Aí, por enquanto, eu tô separada, não tenho marido. Já a dona Rita cria as netas. Tem que dar ajuda pra eles, né? Eu dou pra eles, compro caderno, compro o que tá faltando pra eles, roupa, até roupa eu compro. Quem ainda não se recadastrou tem até o dia 20 de março para fazer isso. O atendimento é feito em qualquer unidade do CRAES ou na sede da Semarge. Os beneficiados que não atualizarem os cadastros vão ter o cartão bloqueado. Aí já fica complicado, porque posterior a esse bloqueio, se o bloqueio não for liberado pelo governo federal, aí a família sofre o cancelamento. Para recadastrar, é preciso levar documentos como RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, comprovante de residência. Para os menores de 18 anos, certidão de nascimento e a declaração de matrícula escolar. 128 mil famílias recebem o Bolsa Família no Amazonas. E o Comitê Olímpico Brasileiro confirmou nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro, que Manaus está apta a ser uma das sedes do futebol nas Olimpíadas de 2016. O evento hoje contou com a participação do prefeito de Manaus, Arthur Neto, e do vice-governador do estado, Henrique Oliveira. As outras cinco cidades aptas são Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador e São Paulo. O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Nusman, afirmou que as escolhas foram baseadas no desempenho das capitais durante a Copa do Mundo. A confirmação das sedes vai ser feita pela FIFA no dia 16 de março. É importante lembrar que a federação já havia declarado ser contra a realização das partidas de futebol em Manaus. Em instantes, Detran vai distribuir bafômetros individuais na Operação Carnaval e ainda dólar sobe e encarece os produtos importados. Já, já. Tchau, tchau.